Fala aí pessoal! E esse é mais um vídeo pra você que curte grafite. E aí, tava com saudade? Tava com saudade dos vídeos aí? Eu trocando essa ideia com vocês? Então, eu fiz uma enquete na aba comunidade daqui do canal e lá eu perguntei pra vocês o que vocês queriam que eu produzisse pro próximo vídeo do canal. E o que ganhou foi eu fazer o passo a passo desde a elaboração do esquete até jogando o grafite na parede. Então, cara, você que votou lá, você que sempre acompanha, já deixa um like aí pra dar uma fortalecida. Se você tá assistindo esse vídeo agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí pra dar uma força no canal. A gente tá com um projeto aí muito bacana. Deixa eu fazer o WhatsApp daqui do pessoal do canal. E vai ter, analisando a arte dos inscritos 2. Então, é só a gente bater a meta. Então, a gente conta com a ajuda de vocês aí. Então, o que vai rolar? Eu vou pegar o meu sketchbook. Já dei uma olhada aqui da dimensão dessa parede. Essa paredezinha aqui eu já fiz alguns vídeos explicando pra vocês algumas dicas de como tá fazendo o trópico, movimentos circulares. Posso deixar nos créditos aí pra vocês darem uma olhada depois. Eu vou criar agora aqui um grafite. Vou mostrar pra vocês o passo a passo como eu costumo fazer quando eu saio de rolê. Então, eu vou criar um sketch rápido. E a partir desse sketch, eu vou tá jogando aqui na parede. Então, vamos acompanhando aí. Um forte abraço e vamos pro vídeo. Então, vamos lá, meus amigos. Então, vamos dar início aí nesse passo a passo de... Como você confeccionar o seu grafite. Desde o rascunho até a execução dela na parede. Tô aqui com o meu sketchbook. Se vocês estão chegando agora aí, ou vocês inscritos que ainda não assistiram o vídeo de eu fazendo... Confeccionando, né? Esse sketchbook. Eu vou deixar nos cards aqui pra vocês darem uma conferida. No final desse vídeo aqui, vocês dão uma passada lá e... Dá um check como eu fiz. Então, é o seguinte. Você já treina bastante as suas letras, o seu trópico, o seu grafite. Mas agora você já tá no pico. O local que eu vou pintar, eu já dei uma olhada. Nas dimensões, no tamanho. Vou elaborar um rascunho agora. Vou usar uma caneta só. Quem gosta de colorir, pode usar outras cores. Esse é um jeito que eu gosto de fazer, né? Eu gosto só de fazer um sketch rápido. E usar as cores que eu já tenho disponíveis. Até mostrando aqui... Olha aqui. Eu já tenho um sketch já pronto aqui. Mas esse já é de exercício e treino mesmo. Sem a intenção já de um muro... Sem já ter um muro em vista pra fazer. Né? Vocês podem ver aqui que eu usei... Já... Ele como se fosse já jogar na parede. Fiz com cinza. Fiz aqui um background. Então o grafite que eu vou fazer nesse tutorial de hoje vai ser... Seguindo aqui esse raciocínio. Preenchimento. Contorno. E vou fazer um fundo. Vou seguir esse raciocínio aqui. Mas usando só uma caneta pra rascunhar. O muro que eu vou pintar... A parede, né? Que eu vou pintar. Eu já deixei um fundo lá. Já dei uma queimada no fundo. Ele não é muito grande. Então eu vou usar um estilo aqui. Que eu vou... O meu grafite eu uso três letras. Então eu vou evidenciar mais uma letra. Vou deixar uma letra bem grande. E as outras duas... Pequenas aqui. Ao lado da letra central. Então eu vou marcar aqui bem de leve. Já que isso aqui é um sketch. Então não tem aquela importância de estar... Deixando... Né? Deixar essas margens aqui. Mas quem quiser fazer a lápis. Estou fazendo de caneta pra ajudar na visualização do vídeo. Eu gosto de usar formas geométricas. Então lá. Eu vou fazer aqui. Como se fosse um de retângulos. Ou é... Vou usar ele mais solto aqui. Aqui. Vocês podem investir bastante nisso aqui. Usar... Movimentos circulares. Investir bastante nesse... Nessa pegada mais... De formas geométricas. De forma geométricas. O H aqui eu vou fazer... No estilo desse A. Vou fazer um retângulo pra cá. E por que eu comecei pela letra do meio? Pra eu poder dimensionar... Me ajudar a dimensionar... Pra não ficar muito apertado... Uma letra da outra aqui no papel. Lógico que minha... O meu tag tem três letras. Então pra mim ficou mais fácil. Mas pra quem tem mais letras... O ideal é pegar as letras que estão no centro. Então agora eu vou... Começar evidenciando aqui... Esse rascunho. Começando a criar forma. A estrutura do meu... Outline, né? O meu contorno vai ser essa. E aí depois escolher o lado que vai ser a sombra. Pra mim aqui... Eu já faria só isso aqui... E lá na hora eu decidiria... Onde que eu ia fazer a sombra. Mas nesse caso aqui... Eu já vou escolher a sombra pro lado de cá. Eu vou fazendo as marcações. Lembrando pessoal... Que isso aqui é um rascunho... É um rascunho rápido. Pra você aí que já treina a sua letra. Exercita pelo menos uma vez aí no dia aí. E vamos torcer pra luz ajudar, né? Porque do último vídeo... A luz... A forma que a luz batia... Não... Não contribuiu muito com... Com o tutorial, né? Então a estrutura... Do sketch é esse aqui. Podendo sofrer algumas alterações... Na hora da execução lá. Provavelmente aqui eu devo fazer... Ele mais redondinho aqui. Essa parte de cá. E aí é isso. Tecnicamente... Esse aqui é o sketch. Agora eu vou... Fazer o setup das tintas. Eu vou usar aqui... Uma cor de preenchimento. Uma cor pra contorno. E uma cor pra fazer... O background, né? Vou fazer um fundo. Então vocês vão acompanhando comigo agora... A parte de execução do nosso sketch. Em que... Do sketch agora nós vamos jogar ali pra parede. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos dar um segmento aqui. Depois de ter feito o sketch. Eu vou usar... O cap que já vem com a lata. Vou usar o universal cap. Já vou contornar com a cor que eu vou preencher de fundo. No caso aqui... Eu vou jogar um lilás. E vamos lá, né? Eu vou falando com vocês aqui. Então eu quero explorar bastante essa parte aqui. Deixei o meu sketchbook aqui pertinho, aqui no chão. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, estou fazendo a marcação aqui E espero que dê para ver Aí no vídeo Aqui está bem tranquilo Como eu tinha mencionado A luz do sol atrapalha um pouco A captação do vídeo Por mais que o sol esteja Super brilhante Não está tão calor hoje Bem, o contorno Eu já terminei Já vou partir para o preenchimento aqui A marcação E aí E aí E galera Vira de ponta cabeça Tira um pouco o ar da lata Por uns 40 segundos E retoma aqui O preenchimento O preenchimento feito aqui Eu usei Eu usei Uma lata da brasa Da linha da Montana MTN Essa cor aqui Até que cobriu bem E vocês também Ficarem com dúvida Sempre consultem O rascunho de vocês Se afastam um pouco do tema Vou usar o mesmo cap Aí agora nós vamos Para a parte aqui Do contorno Vou usar a colorgin Preto fosco Arte decor Vou usar o mesmo cap aqui Então vamos lá Sempre consultando aqui O nosso Nossa referência Que é o sketch Uma dica para a galera Que faz o contorno Se você ficar muito próximo O traço sai muito fininho E se vocês Para vocês terem Uma linha mais uniforme Faz o primeiro traço Um pouco para o lado Paralelo A outra linha Que você fez Você refaz o traço Ainda mais Um traço mais uniforme Deixa eu dar uma consultada Aqui no meu sketchbook É por aí mesmo Olha o esquema Da linha dupla aqui A gente dá uma engrossada No traço E a gente evitar Galera Deixa eu ver se dá Para fazer aqui Vou fazer nesse aqui Evitar de fazer assim Evitem de fazer isso daqui Fazer o traço Aí parou Vai fazer de novo Parou Está vendo Esfumaça E não faz muito afastado Não fica um traço Muito uniforme Então vai Faz uma continuidade É Agora eu tenho que fazer Uns ajustes aqui Eu já vou fazer A marcação da sombra E essa lata Está com uma pressão ainda Muito forte Tinha que tirar um pouco Do ar dela Mas Vou manter Agora aqui Uma sombrinha aqui E quero aproveitar E mandar um alô Para todo mundo Que mandou mensagem Lá no Instagram Perguntando Porque eu Parei de postar vídeo O canal Deu uma caída Na postagem de vídeo E As mensagens de força Pô Eu estava experimentando Eu estava Parei um pouco Porque eu estava Planejando O que eu poderia Estar fazendo para o canal Postei uma sequência De vídeos Vídeos diários E vídeos curtos Para quem ainda não assistiu Dá um confere lá Mas muita gente Ainda pediu Para eu voltar Com esses vídeos Mais longos Trocando ideia Com vocês Eu Já estou voltando Com os vídeos A moda antiga Nesse estilo aqui Nessa pegalha Com esse tutorial Passo a passo O contorno Está ok Eu vou voltar Com a cor Que eu preenchi Com a cor de preenchimento E vou fazer Uns recortes Fazer um recorte Aqui também Nessa parte Aqui Cara Espero que dê Para vocês visualizarem Se ainda está um pouco confuso Vocês quiserem uma parte 2 No outro tipo de parede No outro tipo de superfície Coloca aí nos comentários Eu posso fazer Só a parte da pintura Na parede Em uma outra superfície Vou fazer aqui um background Vou usar agora no colors Mesmo cap ainda Nós vamos fazer agora uns contornos Paralelo A parte pintada de preto Então vamos lá E outra dica aqui também É fazer o traço Numa passada só Vocês podem Simular primeiro Como vocês vão fazer Para depois Vire 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 Então O outline Já está ok Daria até para fazer Uns efeitos Aqui Que eu nem estava planejando Mas eu vou fazer aqui Vamos ver se vai valer Segurar esse microfonezinho aqui E pintar ao mesmo tempo Vou ver se faço uns escorridas Ver se vai dar certo aqui Galera Então Esse aqui é o vídeo de hoje Espero muito Muito De verdade Que tenha dado Para captar aí A imagem no vídeo Pô Para todo mundo aí Que está sempre torcendo Pelo canal Para todo mundo Que está fechando Comigo mesmo Pô Meu Muito obrigado E vocês podem ter certeza Que Talvez não vá sair vídeo Como aquela sequência De vídeos diários Mas Sempre que dá Vou estar postando vídeo E também Vocês falaram Que sempre que eu for Dar rolé Para postar vídeo Trocando ideia com vocês Fazer vídeo mais longos Que foram Que vocês falaram lá Que acharam interessante Então É isso daí galera Vou fazer mais um take aqui Desse trampo aqui E quero que Para quem curtiu de verdade Deixa um like aí Para fortalecer Um forte abraço E até o próximo vídeo Paz Tchau 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 Tchau, tchau.